Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder E bom, pro vídeo de hoje, vamos tá trazendo aí uma pequena análise do jogo, né? Porque como vocês já deviam saber, em breve tá chegando aí o rebalanceamento, né? O famoso rebalanceamento, aquela parte que muita gente chora e para de jogar Então, muitas armas, muita coisa está na lista, né? Lembrando pessoal, que quando era na época da Pixonic, era dois rebalanceamento anual Era dois rebalanceamento anual Começo do ano, armas, robôs e módulos Final do ano, titã, arma de titã, módulo de titã e assim ia, né? Só que agora, com essa nova empresa, tá tendo dois rebalanceamentos por ano Porém, esses dois rebalanceamentos englobam tudo Drone, nave, robô, titã, módulo, tudo, 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 tudo Então, não é mais dois separado, e sim, é dois rebalanceamento de tudo, no geral E a pergunta é Vocês querem que eu faça análise de rebalanceamento com base no meta Igual eu fiz, não se lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado Que eu acertei praticamente tudo que seria nerfado Vocês querem que eu faça esse mês ou o mês que vem Ou os dois meses, né? Pra manter atualizado, né? Vocês, pra vocês não gastar recurso à toa, né? Porque é muito chato você pegar uma arma Começar a upar Daí no mês seguinte, vir rebalanceamento e nerfar ela Isso é o que mais desmotiva o pessoal a jogar, né? O rebalanceamento, o famoso nerf E o outro assunto é sobre a atualização 9.6 Que no caso, é a próxima atualização, tá? Que vai chegar por volta do dia 5, dia 6 de dezembro, certo? O mês que vem Na atualização 9.6 Que vai chegar muita coisa, inclusive o novo titã E também teremos aí um novo robô Eu não sei se eu poderia estar falando Mas teremos um novo robô, tá? Já foi, apesar que já foi anunciado Agora eu posso Teremos um novo robô O nome dele é Curry Ou se não, Curry Alguma coisa assim Eu não sei pronunciar Mas qualquer coisa eu vou deixar escrito aqui na tela Bom É, eu não sei como que funciona esse robô, tá? Provavelmente semana que vem Ele já vai estar disponível no teste serve, tá? Junto com o titã Então A próxima atualização vai vir muita coisa E também outra coisa que eu queria falar pra vocês Da atualização 9.6 É sobre a corrida de prata Sim Muita gente me pergunta Douglas Quando que vai acabar a corrida de prata? Que tá muito caro pra poder upar Do MK2 pra cima Então, gente Infelizmente Eu acho que isso vai ser permanente Porque Na WikiFandom Que é um site bem confiável Que eu vou deixar aqui pra vocês ver Tá Junto no conteúdo planejado No caso Para a atualização 9.6 Alterações No custo de upgrade Das armas T1 T2 T3 E T4 No caso Vai ter alterações No custo de upgrade Eu acredito Que isso aqui Vai ser a Oficialização Da corrida da prata Permanente Sim Possivelmente A corrida da prata Vai ficar permanente Eu só não sei Se o MK2 Vai ficar nesse preço Ou se Eles vai baratear um pouco Seria bom Robô não tem importância Na minha visão Tá É Não tem muita importância Ficar Nesse preço Porque Nem tava incluso Também né Na atualização 9.6 Mas As armas Seria Bom né Diminuir um pouco O preço Para o pessoal Subir Do MK2 Para cima Para não ficar Tão puxado Também né Douglas As armas Ultimate Orca Ultimate A Ignite Ultimate Tem chance De levar um nerf Tem chance De ser Rebalanceadas Então pessoal A gente vai Descobrir isso Juntos Por que Porque Duas armas Ultimate Acabou de entrar No meta Sim Pegaram O segundo E o terceiro Lugar Segundo Terceiro Não Eu acho que É o terceiro E quarto Lugar do meta No caso Do mês de outubro Mas Até lá No caso Ela vai subir No meta Porque eu tô vendo Muita gente Ganhar essas armas Muita gente Que joga na liga Campeão E lendária Tá Lembrando pessoal Pessoal Que confundiu um pouco Na última lista De meta De robô Tá Os robôs É no caso Da lista De meta É Aquela lista Foi feita Com base Na liga Campeão E liga Lendária Tá Liga campeão E liga Lendária Então É Liga baixa Não interfere Em nada Nessa lista Do meta Tá gente Eu vi o pessoal Comentando que Alguns robôs Subiram Porque o pessoal De liga baixa Ganhou Mas não conta Tá gente É Aquela lista É feita Com base Campeão E lendária Certo Então Voltando pro assunto Das ultimate A gente vai descobrir Porque Duas armas Que tão subindo No meta E em breve Tá chegando Rebalanceamento Vamos ver Se entrar No rebalanceamento É porque Infelizmente Eu não vejo sentido Alguma coisa Ser ultimate Né Mas Tá É Agora se não entrar Talvez aí Teremos a nossa Confirmação De imunidade Das armas Ultimate Para o rebalanceamento Né Mas Eu queria que Alguém me confirmasse Isso Pra eu poder afirmar Aqui pra vocês Ó Não vai sofrer Nerf As armas Ultimate Mas infelizmente Se eu não me engano É só mentor Que consegue Contato direto Com os desenvolvedores Infelizmente Aqui no Brasil Não tem nenhum mentor Ainda Né Não tem nenhum mentor Ainda Mas em breve Quem sabe Né Quem sabe A Pixonic É Olhe mais pra gente Pixonic não Be awake Né Mas Costume Douglas Douglas Vai ter presente De Natal Esse ano O jogo Vai dar Alguma coisa De graça Vai Vai dar As fichinhas Do evento Aquela maratona Que você ganha Prêmio Assim Duas semanas Uma semana Vai Sim pessoal O jogo Vai continuar Dando As premiações Que ela Costuma dar Em datas Específicas Né Como Natal E no aniversário Do jogo É os melhores Meses Pra você Ganhar as coisas Então No Natal Não vai ser Diferente Tá gente Vai ser a mesma coisa O jogo Vai dar as coisas Eu só não sei O que vai ser Né Tomara que não seja Um Shell De novo Né Ou um Fenrir Com cara de palhaço Apesar que muita gente Não tem um Fenrir Né Ou tem Eu tenho dois Se eu vendi um Eu não lembro Mas eu tinha dois Mas Deixa aqui nos comentários Pessoal O que você queria Ganhar de Natal Tá Deixa aqui nos comentários Eu vou estar dando Coraçãozinho aí Pra todo mundo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou